Ah, 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 malditos! Ah, Leorgue! Pronto Socorro Escolar, Domingos de Moraes 2214, tem brinquedo que não acaba mais, é na Vila Mariana. Venha comprar no domingo. De 4,300 por 2 mil, o desafio do deserto. Paris-Dakar, para jogar com adulto e com criança. Jogo para oito, a partir de crianças, oito anos. Crianças com idade a partir de oito anos. Pronto Socorro Escolar, de 4,300 por 2 mil cruzeiros. Você joga e não precisa gastar com gasolina e atravessa o deserto inteiro. Olha só, Super Trinca, está saindo de 2 mil por 950. Esse daqui tem roleta, bingo e dominó. Esse daqui tem roleta, xadrez e damas. E esse daqui tem dominó, fica um e bingo. Esta Super Trinca está barato, de 2 mil por 950. Tem mosaico criativo para criançada de 1.100 por 500 cruzeiros somente na Vila Mariana. Anote o telefone 581 2094. Vamos jogar bingo, de atenção, tem 48 cartelas o bingo da Sonata. Está saindo somente... Cadê o preço? Cadê o preço? De 3.800 por 1.800 somente. De 3.800 por 1.800. Não é só isso não, vem cá. Entre lá, você joga com a família inteira. Se for um cara gordão, vai cair em cima de você. É perigoso. 3.500 por 1.700. Mas é divertido demais. Faça um regime para jogar. E tem Monte Carlo, a Super Roleta, que você gasta somente 300 cruzeiros no domingo para comprar. 650 por 300 cruzeirinhos. Domingos de Moraes, 2214 Vila Mariana. 581 2094 com cartão de crédito, com chequinho pré. Pronto, socorro à escola. Promoção Shopto. Pronto, socorro à escola.